Top FM Vai demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Tire esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão, magoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você nunca percebeu Que o amor é mais que um simples prazer É ter vontade de dar E se entregar bem por mais E de tudo ser capaz Se você tiver demora Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, não vou, não vou Eu me sinto tão carente sozinha Procurando um alguém para amar Se você quiser voltar Não precisa nem ligar Vim de pressa e estou no mesmo lugar E você nunca percebeu Que o amor é mais que um simples prazer É ter vontade de dar E se entregar bem por mais E de tudo ser capaz E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, 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 não Amor é mais que um simples prazer É ter vontade de dar e se entregar Tempo mais e de tudo ser capaz Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, não, 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 não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Se você demorar, eu não vou, eu não vou, não, 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 não Demorar, não vou procurar Demorar Não vou procurar Não vou procurar E nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar Se você não vem Perdi você Perdi você Não tem que entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Perdi você Não tem que entender Não tem que entender Não tem que entender Ainda te amo Perdi você 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah